Ela tá rachada Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no ar Aí abri nas pernas, vou te colocar de quatro O TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Então fica de quatro, vou dar tapão no ar Então fica de quatro, vou dar tapão no ar Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar É pra bater no carecão Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no ar Aí abri nas pernas, vou te colocar de quatro O TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no ar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Central da swinguinha Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Eu tô fando gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Patu fando gostosinho É pra bater um faridão Repertório novo Paga de bandidona Disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez E depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Patu fando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, patu, patu Patu fando gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paça se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Patu fando gostosinho Adriano, mundo das bolsas e mundo da moda É pra bater no paredão Repertório novo Viajei nessa danada Do jeito que ela senta Senta gostosinho Em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Então cedo faz a polição Naquele pique na coreografia Então cedo Então cedo Então cedo Vai sentando com o amor Vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinho Senta com o amor Porque se amou as notas Dinocina, 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 dinocina Viajei nessa danada Do jeito que ela senta Senta gostosinho Em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Dinocina, dinocina, dinocina Faz a polição Naquele pique na coreografia Dinocina, dinocina, dinocina Senta com o amor Porque se amou as notas Dinocina, dinocina, dinocina Dinocina, dinocina Senta com o amor Porque se amou as notas Vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinho Senta com o amor Porque se amou as notas Dinocina, dinocina, dinocina Senta com o amor Porque se amou as notas Dinocina, dinocina, dinocina Chapa da iPhone Viajei nessa donada, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Vitor Senda faz a polição, naquele pique na coreografia Vitor Senda, Vitor Senda, Vitor Senda Senta com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vitor Senda, Vitor Senda, Vitor Senda Senta com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vitor Senda, Vitor Senda Que bonito, multimarcas Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vitor Senda, Vitor Senda, Vitor Senda Senta com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vitor Senda, Vitor Senda, Vitor Senda Viajei nessa danada, no jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Então cê dá faz a polição, naquele pequena coreografia Então cê dá, então cê dá Senta com o amor, porque sem amor eu tô tendo Então cê dá, então cê dá Senta com o amor, porque sem amor eu tô tendo Então cê dá, então cê dá Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinha Senta com o amor, porque sem amor eu tô tendo Senta com o amor, porque sem amor eu tô tendo Ninô senta com o amor, porque sem amor é deерхação Vem posicionando o que o papai gana Vai tomar botada, socadinha brava Muito concentrada, duas fachas Ai 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 Vamos começar, vem na minha chata pé de um rap Vai tomar botada, socadinha brava Muito consultada, duas faixas Bate uma botada, só cadinha brava Muito consultada, duas faixas Favorante multimarcas Estourado Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Ai, 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 ai Vem lá, minha, Jota, pede mais Vai tomar botada, só cadinha brava Muito consultada, duas faixas Vai tomar batalha, só cadinho brava Muito consultada, duas faixas Arena, esse é a O Ponte dos Paredões de Ilhéus Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali São dona, bota, bota, botadinha, sali Routinho, divulgações Botei a perda e não tem Que botada louca, que botada de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali São dona, bota, bota, botadinha, sali Outro de ladinho, outro de ato e não tem Que botada louca, que botada de pé É pra bater no paredão Essa piranha é safada, pé de colocada Pede colocada, senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pé de colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali São dona, bota, bota, botadinha, sali Botei de ladinho, botei a perda e não tem Que botada louca, que botada de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali São dona, bota, bota, botadinha, sali Outro de ladinho, bota, botadinha, sali Que botada louca, que botada de pé É o Rogerinho Fechadão com a tarraxada É a tarraxada É o índio Tirapinha Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Botei na linguinha, tá ficando excitada Eita, tá, gostou? Tá jogando lentamente Trota essa bala, no final fica pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente O que é coitê? Repete, o que é coitê? Repete Ficando carinha na sua, fica carente O que é coitê? Repete, o que é coitê? Repete Cicral da swingueira Ficando carinha na sua, fica carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando na piroca mais sem dano É a tarrachada É o índio É pra bater no paredão Arroba, meu finate Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Botei na linguinha, tá ficando excitada Eita, tá, gostou? Tá jogando lentamente Trota essa bala, no final fica pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente O que é coitê? Repete, o que é coitê? Repete Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando, vou te colocando na piroca mais sem dano É a tarrachada É o índio É pra bater no paredão Arroba, meu finate Arroba, meu finate Arroba, meu finate Obrigado.